Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O Hospital de Amor, antigo Hospital do Câncer de Barretos, no interior de São Paulo, inaugurou uma nova unidade na cidade. É o Hospital Notre Dame, que também será mantido pela Fundação Pio XII, mantenedora do Hospital de Amor. O Centro de Diagnóstico de Imagens do novo hospital ganhou o nome do presidente Michel Temer, que participou da inauguração e ressaltou o cunho social do trabalho desenvolvido nessas unidades. É uma atividade voltada para a saúde, mas que tem um cunho social extraordinário. Porque é voltada para a saúde, mas voltada para a saúde dos mais carentes, não é? E não foram poucas as vezes que eu estive aqui, e hoje mais do que nunca, eu verifico quantos e quantos pacientes vinham dos outros estados. E vindo dos outros estados, o que é que fez o Henrique? O Henrique disse, olha, eu vou instalar unidades em outros estados, como eu estive lá em Rondônia, quando ele inaugurou um belíssimo centro hospitalar. Agora, ele naturalmente estende os seus braços sociais e de saúde por todos, quase todos os estados brasileiros. O meu desejo é que você consiga levar isso às 27 unidades da federação. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer agradeceu a ala que recebeu seu nome e disse que se sentiu tocado com a homenagem. Temer citou ainda sua visita ao IRCAD, importante centro de pesquisas sobre cirurgias oncológicas. O presidente esteve também na Santa Casa da Cidade. O Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira um projeto que abre crédito no valor de R$ 1,160 bilhão no orçamento da União. Esse recurso permitirá ao Brasil pagar dívidas da Venezuela e de Moçambique com um banco estrangeiro e também com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que foram avalizadas pelo governo brasileiro. Assim, a falta de pagamento dos empréstimos que financiaram serviços e obras de empreiteiras brasileiras no exterior será coberta pelo Tesouro Nacional. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, falou hoje que a aprovação desse projeto foi uma vitória da base aliada no Congresso e honra os compromissos do país. Esse realocamento permitiu que nós cumpríssemos esse compromisso do Fundo Garantidor das Exportações, o que vai permitir que as exportações brasileiras sigam no ritmo acelerado, como o que hoje está acontecendo, e que o Brasil mantenha a credibilidade nacional e internacional. Nesse momento, o principal era honrarmos o compromisso estabelecido pelo nosso Fundo Garantidor, que o Fundo Garantidor é instrumento fundamental para o sucesso do processo de exportações. A melhoria na qualidade da cana-de-açúcar motivou o aumento de 1,4% na produção de etanol. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a fabricação deve ultrapassar 28 bilhões de litros. O aumento na produção do combustível foi impulsionado ainda pela queda dos preços do açúcar no mercado internacional. E agora uma boa notícia. Doadores de medula óssea terão isenção da taxa de concurso público. A decisão vale também para candidato de baixa renda. A lei já está em vigor. A decisão vale para o pagamento de taxa de inscrição em concursos da administração direta, indireta, municípios, estados e união. O edital de cada concurso deverá detalhar os requisitos para a obtenção do benefício. Quem apresentar informação falsa estará sujeito ao cancelamento da inscrição ou até mesmo da nomeação. A nova lei também concede isenção aos candidatos que pertençam à família inscrita no Cadastro Único, cuja renda familiar mensal seja inferior ou igual a meio salário mínimo. Os estudantes que não conseguiram renovar o contrato do primeiro semestre de 2018 do FIES podem concluir o processo até a próxima quinta-feira, dia 10 de maio. O prazo foi estendido por causa de instabilidades do sistema CISFIES. Para mais informações, acesse cisfiesportal.mec.gov.br E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho